Bom dia, gente! Véspera de Natal, acabei de acordar. Acabei de acordar e hoje é dia 24. Vou passar a véspera na casa da minha tia. Lá no Taboão. E então... A noite eu vou ir pra lá. Ai, gente, eu tenho que lavar meu rosto. Eu nem lavo meu rosto ainda. Precisa ter essa coisa legal, gente. Minha mãe foi lá no Lava Rápido. Deixar o carro dela pra lavar e depois ela vai voltar. E a gente vai lá na lava. Eu queria já deixar nesse vídeo registrado. Que eu amei o presente que meu pedaço me deu. Ele me deu os chocolates lá, né? Tirou o botão. E ele me deu... Só isso aqui que não. Aí ele me deu essa coisa. Uma cestinha. Cheia de produtos da Renaudé. Então tem tipo insoliante pra pele oleosa. Tônico, hidratante. Sei lá, o creme de massagem. Corretivo. Tem uma... Eita, porra. Olha, caiu bem dentro do meu bote. Tem um... Como é que fala? Tipo aqueles pós mineral, sabe? Um lápis. Muito obrigada, Ed. Amei o presente. Gente, eu fiz progressiva. Nem parece, né? Que tá tudo ameaçado na minha cama. Mas eu fiz progressiva. De dia sexta. Hoje é domingo. Então hoje eu vou lavar. Hoje é noite. E ele falou que eu não vou precisar secar o secador. Que vai ficar limpinho. Ou, que vai ficar lisinho. Gente, que ela foi lá. Tá chovendo, porque eu não acabei. Peguei dos síntomas. Tá apaixonante por essa. Eu amo com a correia branca. Eu tinha até pedido com a correia branca. Ai, eu amei. Fala sério. Eu amei. Tinha outra lá, linda. Que eu ia pegar essa outra. Ia colocar até uma pedrinha nela. Só que não tinha meu tamanho. Os 37. Quem quiser me dar presente, gente. Me dá Havaianas ou chocolate, tá bom? E quando chegar lá eu mostro pra vocês. Tô comendo pipoca. Tomei chuva. Nem podia ter tomado chuva. Porque eu tô de progressiva, né? Mas tudo bem. Tomei uma prejuíndia agora. Ó, quebrada. Será que tem alguém daqui de Andira que me assiste? Cheguei aqui. E vou almoçar agora. E aí depois eu gravo pra vocês. Certo? Ó, velho. Como é que é? Eu achei muito lindinho. Meu pai é horrível, gente. Gente, eu já cheguei. Tô voltando já. Vai dar 5 horas. E aí eu vou pra casa. Tá bom? Nossa, tô horrível, mas... Vou... Tentar fazer uma esfoliação e tal. E dar um pouquinho de mim. E aí sim. Não tô muito animada pra esse Natal. Tão ser umas coisas. Não vou passar por juninho, então. Complicado. Tem uns dias que eu não beijo ele. Mas... Vai dar tudo certo. Confia em Deus. Gente. Tava assistindo um pouquinho de série. Aí eu prendi o cabelo assim. Pra ficar mais fácil. Vou lavar meu rosto. Com esse aqui da Avon. Eu uso a linha toda. E eu amo. Então eu vou lavar meu rosto com ele. Ele é um gel. Esfoliar. Com esse. Aí depois eu vou passar essa máscara. A Remove Claw. Então. Depois de passar por tratamento de artista. Ó. Eu quero aproveitar pra nem pra agradecer. Eu sabia o que você ia fazer isso. Oi menino. Dá um oi. Fala assim a menina. Fala. Fala Beto. Olha como ele tá chato. Nem olha pra elas. Minha menina. Dá um sorriso. Gente. Tirei. Já. A máscara lá. Lavei meu rosto. Com água só. E agora eu vou usar esse produtinho aqui. Que é a água micelar da Leandro. Eu tirei aquela. Coloquei um short de pijama. Meião. É isso aí. Numa style, né? Gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Minha tatuagem. Tá escrito. Touch my way. Tem a ver com a música do Diogo. Com o seu Jorge. Eu tinha que arrumar, gente. Isso aqui, ó. Tem um monte de maquiagem que tem que jogar fora. Que já tá vencida, tá. Tem umas paletas aqui, ó. Eu tenho uma paleta de 120. Vou lavar meu cabelo também. Que ele tá sujo. Quer dizer, não sei não. Acho que eu só vou passar uma chapinha nele. Porque o certo é eu lavar amanhã, entendeu? Eu acho que eu vou esperar até amanhã. Minha mãe, o Edson. Foram buscar minha tia. No aeroporto. Ela tá chegando, mas ninguém sabe a surpresa. Aí eu vou... Tenho que gravar maquiagem pra vocês, né? Tô pensando em já começar a me arrumar. O que vocês acham? Eu vou mostrar tudo pra vocês. Olha aí. Eu vou me arrumar aqui. Aqui, ó. Como a luz é boa. Tem como deixar de um jeito que ela não apaga. Acho que assim não apaga. Apaga. Mas tá, eu vou dar um jeito aqui. Eu já vou tomar banho. Tô sem pressa. Acho que eu vou comer alguma coisa. Acho que eu vou fritar um ovo. Com vontade. Não tô muito animada não, viu? Pra esse Natal. Pois é isso aí. A gente vai... Aproveitar. O Chester tá aqui assando. O Chester tá aqui assando. Minha mãe falou pra mim desligar quando for... Falou pra mim desligar quando for oito horas. Oito e quarenta... Oito e dez, na verdade. Ó. É 7h36 agora. Eu não posso esquecer de desligar esse negócio, né? Que aí a gente vai levar ele pra casa da minha tia. Acabei com a Gossip Girl. Quem quiser me indicar a série, pode me indicar nessa vibe também. Gente, comi já. Comi feijoada e arroz. Feijão preto e arroz. Mas já acabei. Aí tava vendo série. Eu não mostrei porque eu vejo série pelo meu celular, entendeu? Enquanto eu comi, eu vi a série. Bom, gente. Tô aqui em frente à árvore. Acho que a iluminação ficou melhor assim. Não sei. Já tomei banho e tal. Primeiro, eu vou separar o que eu vou usar aqui. Porque senão vai ficar muito longo. Depois eu ri pra mim e fica agitando. Então eu vou separar tudo que eu vou usar. Vou deixar aqui em cima do sofá. Aí já já eu volto. Então vamos lá começar. Eu vou começar aplicando um primer. Esse aqui é da Mary Kay. Aí agora eu vou usar essa base da Ruby Rose. Eu não gosto muito dela, mas eu tô com preguiça de ir lá em cima pegar a da Mary Kay. Então eu vou usar isso aqui mesmo. Coloquei aqui. Vou pôr um pouco de protetor solar pra dissolver um pouco ela. Porque eu acho ela muito grossa. Entendeu? Ó. Tchau. Vai ficar assim. Eu não vou fazer uma camada. Só uma camada já dá. Aí, peraí que eu vou limpar a minha mão. Peraí. Pronto. Vou deixar um papel toalho aqui. Porque eu vou precisar pra... Pra minha sobrancelha e tal. Tô dando aqui, eu ando olhando pro celular. Fica meio complicado. Agora eu vou vim com essa paleta de corretivo da Fenza. Comprei ela recentemente. Foi muito baratinho. Eu comprei no Armin Fernandes. Foi... 5 reais. E aí eu uso essa cor. Misturo com essa. Misturo as duas. E vou... Aplicar na... A olheira. Hoje o bailão vai tá como? Eu não vou. Mas hoje o bailão vai estar lá. Vários bailes vão estar lá, né? Quem vai tá no bail? Comenta aí embaixo. Será que vai ter 17? Lógico que vai, né? Porque eu tava moiada 17, né, gente? Se eu fui logo... Os polices invadiam. Foda. Péu translúcido. Vou passar na olheira. Vou vim com pó normal. Beijinho. Agora, vou fazer contorno. Que não é contorno, né, gente? Mas tá. Vou pegar esse pó da Luizance. Passar aqui. É mais um bronze, ó. Ele não contorna o rosto. Blush. Vou usar esse aqui da... Cortei um grama. Não sei se vende mais. Não é um blush. É iluminador que tá falando aqui. Mas eu uso ele como blush, tá? Essa sombra de sempre já tá acabando. Agora... Não sei se eu uso esse ou eu uso... Um dia assim. Ó como tá acabando, gente. O meu da... Da... De Rose. Não, mas tá. Vou usar esse aqui. Mais clarinho. Ó. Pegar ele aqui assim. Ó. Ó a árvore. Tá ligado. Tá. Vou pegar ele assim. E vou... E vou... É... Contornar, ó. Tipo, vim com pincel. Pá... E aí, tá com quem? Pra onde você vai? E depois vou ver. Tô suave, solteiro, menino, caseiro, pronto pra amar você. E quando ela dança, meu coração balança. Entrei na mesma vibe que ela. Oh. E eu vi cheio maloca e ela toda cinderela. No baile solta grande, vi ela. No camarote fumando a vela. Esse bronzer aqui. Ó. Que ele é da... Da... Putz, gente. Acho que é da Louis Lange. Pera. Só um pouquinho nele passar. Por cima. Do blush. Passar assim no côncavo. Acho que eu sempre... Que eu vou fazer vídeo aqui pro canal. Eu uso essa paletinha, né? Mas é o que fica na minha necessária, entendeu? Eu tenho muita preguiça. Eu nem arrumei as maquiagens lá. Ó, gente. É assim o vestido. Tá vendo? Ele tem um laço aqui. Eu achei ele muito lindinho. E é assim que eu vou passar. O cabelo eu não lavei. Eu vou esperar até amanhã. Porque como eu tô com a progressiva, é melhor esperar até amanhã. Mas... E também como eu vou passar na minha tia. É... Tudo família. Não tem problema. Minha mãe ainda tá lá no... No aeroporto. Então... Eu não sei que horas que ela vai chegar aqui. Mas... Quando ela chegar eu parto. Entendeu? Então é isso. Conforme for acontecendo mais coisas, eu gravo pra vocês. Beijo. Enquanto eu espero... Todo mundo chegar. Vou comer uma pera. E terminar de ver minha série. É isso aí, gente. Se fizeram uma vaquinha aí... Com certeza vai lá. É. É outra vaquina. Falta 10 pra meia-noite agora. Já já é Natal. Manda um salve aí, frio. Eu não sei. Gente... É quase 3 horas da manhã agora. E eu tô indo pra casa. Com a minha mãe. Ai, gente. Natal foi muito triste. Passei ser meu namorado. Na verdade, eu não vejo ele faz um tempo, gente. Mas... Vai dar tudo certo. Ai, agora eu tô indo pra casa. Tô cansada. Né, mãe? Vamos. Beijo. Vamos chegar em quase um momento. Bom, gente. E é isso aí. Espero que... Eu sei que eu não mostrei muita coisa e tal, mas amanhã eu ainda vou continuar gravando. E é isso aí, viu? Vou dormir agora. Depois eu não gravei porque meu celular tava... Tava tocando música, entendeu? Lá. Acabei de lembrar de um comentário. Tem gente que fala que esse barulho que eu faço com a boca e Ita, né? Esse... É muito natural. Tipo, eu pego e faço só depois que eu vejo quando eu tô editando. Mas eu vou tentar parar, tá? Orar e dormir, tá bom? Bom dia, gente. Tô tomando café. Comendo esse pão que eu fiz na... Na verdade inteira. Com manteiga. Aqui tem bolo de laranja. Já comi. Também. E é isso aí, gente. Agora eu vou... Vou lavar meu cabelo. Eu vou usar... Esse shampoo aqui. É do Boticário. É muito bom. É da linha... Tônico do crescimento. Ó, esse aqui é o tônico. Você tem que aplicar ele depois. Ó, tomei banho. Coloquei essa roupa. E aí, ó. Você tem que ir aplicando assim no cabelo, ó. Na raiz. E ó. Vai aplicando na raiz. Depois penteia. E aí eu vou subir lá na minha sogra. Aí eu vou gravando. Tô indo lá, gente. Deixa eu fechar aqui. Tô indo lá. Eu vou sem maquiagem mesmo. Antes eu ficava, tipo, mó... Eu tinha mó... Como é que fala? Aí eu não conseguia sair, tipo, sem maquiagem e tal. Agora, bem mais tranquilo. Tipo, sabe? Eu vou pra qualquer lugar sem maquiagem. Não é mais uma coisa que, nossa, eu não posso sair sem, sabe? Acho que a gente tem que aceitar a realidade e se achar bonita, assim mesmo. Vou acabar. Galera! Aqui é o Gabriel. Entendeu? Eu tenho um canal também no YouTube. Minha cunhada é mó chata. Nunca me divulga. Mentira, gente. Quem quiser, o link tá na descrição. E ela nunca coloca. Coloca se... Da última vez ela nem colocou. Eu tive que cobrar ela uma semana. Colocou depois que o vídeo já tinha estourado. Foi porque... Não, mentira. Ninguém ligou pro meu canal. Mentira. Vão lá, se inscrevam. É zoeira GP. A gente vai gravar um vídeo junto. É, a gente vai gravar um vídeo junto. Coloca sugestões aí embaixo que a gente grava. Pode ser qualquer merda, entendeu? E se inscreva no meu canal, meta até... Se chegar até final de janeiro, 750, eu pinto meu cabelo todo de loiro. Aí, tá gravado. Isso é verdade. Eu que vou pintar, eu que vou pintar, gente. É todo de loiro. Eu vou... Eu já vou comprar os produtos que eu quero. Eu quero mesmo pintar. Então, se chegar até o finalzinho... Até o... Eu não sei se você vai postar aí. Nessa semana aí. Então, nessa semana. Se chegar até o final... Até o dia 5 de janeiro, eu pinto meu cabelo de loiro. Olha aí, gente. Se inscreve lá no canal dele que eu vou gravar. E aí, eu tô com 610, se vocês conseguirem. Então, falta pouco. Vai, gente. E aí, vai ficar loirão. Eu já sou bonito e vai ficar mais bonito. Vou pra casa já. Eu e o Bela, a gente gravou um vídeo. Ai, por isso que eu demorei. Então. Tô me embora aí já. Vou contar pra vocês o que aconteceu. No meu quarto, entrou uma borboleta. Desse tamanho, assim. Tipo, bem grande. Tá me dando a mão. Assim. Parecia até um morcego. Falam que quando entra a borboleta... São coisas boas e tal. E aí, eu tava pesquisando na internet, né? Só pra saber mesmo. Sei lá. Eu não sou muito surpreendiciosa e tal. Aí, gente. Tava falando lá que, tipo... Quando a borboleta é branca, são coisas boas. E quando a borboleta é preta... Tava falando assim no texto... Que é tipo uma bruxa e ela traz notícias ruins, coisas ruins e tal. Tipo... Será? E aí, meu irmão tá tentando tirar ela. Tira lá. Mas, eu não sei. Eu acho que ela veio pra trazer coisas boas. E tá falando que, tipo... As minhas esperas e tal. A borboleta... A borboleta preta avisa que eu não sei coisas ruins, né? E, meu Deus. Tô aflita agora. Mas, se Deus quiser, ela veio e trouxe coisas boas. Fiz um miojo. Não um miojo. É um macarrão bem fininho. E aí, eu pego e jogo... Sazon por cima. E fica igual miojo. E eu não vou mais comprar miojo. Porque miojo é cheio de porcaria, né? Aquele macarrão já é mais... Faz menos mal. Aí, é isso. Aí, eu fiquei encucada. Comentem aí, tipo... O que vocês acham. Se vocês têm alguma opinião sobre isso de borboleta e tal. Ela pousou, tipo... Ficou bem em cima da minha cama. Porque eu dormi em cima. E ela tava bem na parede, assim, da minha cama. E um pouquinho em cima. Mas... Não sei. Mas, aí, é isso aí. Amanhã eu trabalho. Amanhã é dia de outubro, então... Eu não tô cedo e tal. Bom dia, amores. Já é outro dia. Já é terça-feira. E eu tô indo pro serviço agora. Eu me maquio no ônibus. E é isso aí. Só me despedir de vocês. Ontem eu não fiz mais nada. Eu... Acabei pegando um sono. Entendeu? E aí, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou e quiser vlog do ano novo, comenta aí. Que eu faço. E é isso aí. Desculpa não ter mostrado... Sei lá. Muita coisa interessante. Mas... É minha vida. E é isso aí, gente. Beijo. E aí, gente. E aí, gente.